Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje. Já que nós estamos de quarentena, né? A Cris aqui é professora, né, Cris? Isso. Então, ela não parou as escolas aqui em Santa Catarina, né? É, durante 30 dias, vai. É, então, nós estamos aproveitando esse tempo para nós ficar por casa, né? Ficar por casa, né? Fazendo as lidas, né? Aqui no sítio a gente tem bastante lidas. Aí, como vocês verem, ó, é grande o meu pátio. Ali é a casa do Zéinho. Os Zéinho também estão de quarentena, né? Porque as pessoas idosas têm que ficar quietinhas no canto. Eles estavam querendo sair esse dia. Eles estavam querendo sair, mas eles embarguem, né? Não, não é preciso sair. Se precisar, né, que nem os velhinhos, né? Se precisar comprar alguma coisa no mercado, vai um mais novo, né? Que não está aí no grupo de risco. E deixa eles quietinhos, né? Deixa eles ficar como os ursinhos. Eles estão igual uns ursinhos, Bernando lá, pessoal. Estão quietinhos no cantinho deles, ó, casalzinho lá. Nada disso aí. Então, tá? Ó, pessoal. Aqui nós estamos hoje lidando, aproveitando já com a Cris. É professora, ela gosta de lidar na terra também, né? Já sou professora dessa área, já. É, ué. Sou professora de geologia e ciência. Já fiz, já dou aula disso porque é o que eu gosto. Eu gosto de lidar com as plantas, com os bichos, gosto do mato, então. E gosto de dar aula. Então, é um nível útil e agradável. Ah, é verdade. Se for trabalhar com algo que eu gosto, realmente. Então, sou professora de ciências. Aham, daí a pessoa não, como é que é? Quando a pessoa exerce uma profissão que ele gosta, ele não está trabalhando. Ele está, como é que se sentindo, não sei como é que a pessoa diz, mas está tendo, é, fazendo uma coisa com prazer, né? Isso, é. Fazer uma coisa prazerosa, né? É, eu gosto de natureza, eu dou aula, então, pra mim, é. Mas eu gosto de dar aula, chegar, final de tarde, voltar, e eu volto pro sítio aqui, né? Sai, eu faço faculdade e tudo, mas o que eu gosto é aqui do lado. É, nós moramos aqui no mato, né, Cris? Mas que nem eu agora, estou frequentando academia também, pessoal. Naquele tempo, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a academia. Temos aparelho aqui, mas eu faço, quase não faço muito, né? Isso. Mas lá na academia, eu vou lá fazer musculação, essas coisas, né? É, daí durante os dias que não vai, a gente vai caminhar. Então, daí, dá 12, dá 13 quilômetros daqui lá, né? Isso, é pertinho. Na cidadezinha perto, né? Tem de tudo lá. Então, a gente vai lá pra fazer, ela vai dar aula lá também, duas vezes por semana, eu aproveito pra mim fazer minhas aulas na academia, né? Isso, já. A gente mora no mato, no sítio, mas... Mas, não moramos no sítio, mas... Temos tudo o conforto da cidade, unida aqui, ó, vem estar aqui no sítio. Olha o Dunga. Verdade, aqui, ó, chegou o nosso mascote aqui, ó. Oi, menina, oi. Oi, Dunga, vem, vem. Eu andei aqui, hoje não tem açúcar. Viu, pessoal? É acostumado a dar uma suquinha pra ele, ó. Ô, Dunga, ele tá com uma lágrima no olho, Cris, ó. Tá triste, Dunga? Cadê o Felipe, Dunga? Cadê o Felipe? Não veio ver você? Tadinho. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai dar um punhadinho de açúcar pra ele, então tá. Esse é o nosso mascote aqui, tá? Então, continuando aqui, pessoal, ó. Então? Nós estamos fazendo uma abordagem aqui, ó, pra encher de flor. Deu um vaso caído. Isso, daí eu comprei o vaso, mas só que esse vaso aqui é meio pequeno, né? Como é que ele arruma aqui pra você? Ele fica assim, caidinho. Aqui, ó, ele tem uma... Vai quebrar o vaso ainda, fica bonito. Ó, ele tem uma lateral aqui. Achatadinha. Achatadinha, ele fica caidinho, assim. Ele dá a impressão, depois que as plantas se fizerem e tudo, a impressão que elas estão derramando, assim, e tá cobrindo aqui a superfície. Isso, sai desde dentro aqui, ó, pessoal. Isso. Aqui de dentro, aqui sai e enche tudo de flor. Dá a impressão que tá derramando flor. Aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Aí foi feita a... Ó, deixa eu mostrar de longe. A abordagem aqui é de tijol. É. Tem cimento. Aqui tem um pé de estrelícia. Aí no meio ali, é, tem o pé de estrelícia, né? E em volta tem o capim. É... Aí nós chamamos de barba de serpente. Barba de serpente, mas tem outros nomes. Cada região tem um... Ele vai dar uma toceirinha, ele vai fazer uma toceira, né? Daqui foi... O Felipe jogou o cerco, deu ver. E agora eu tô dando uma fofada na terra pra poder plantar. Aham, porque foi aí, foi jogado... Brita, né? Porque... Isso, na época que... Que tava sendo construída a casa, era aqui que foi descarregada a brita. Ele tem bastante. É, já tá bem... E duro, né? Duro até. Aí... Tem que preparar. Não tá quase chovendo também? É, nós estamos aqui na estiagem, só que hoje tá... Ontem deu uma pancadinha de chuva? Ele tá escuro pra lá, mas eu não sei. Tomara Deus que venha a chuva. Então tá. Então, daí aqui, pessoal, nós comprimos... Pessoal, pra cidade, pra outra cidade, não a de que nós íamos aqui pertinho, a outra mais longe. Daí, comprimos... As bandejinhas de... Não sei se dá pra ver. As bandejinhas de... Esse é amor perfeito? Amor perfeito. E o outro é... É... Gizênia. Gizênia. É uma coisa assim, viu, pessoal? Vou pesquisar ali pra ver. É outro... Pra nós plantar e encher. Tá? Então, tá. Pessoal, daqui a pouco nós mostramos mais. Ó, tem a minha galinha aqui, a cocota. Aqui tem uma trepadeira muito bonitinha. Ela tá abrindo o botãozinho dela. Tá muito linda que ela é. Essa aqui é a trepadeira. Tá? Então... Depois nós vamos mostrar mais um pouco. Depois de muito enxadar, a terra já foi afofada. Tá adubada. Agora é só fazer... Prantar as mudinhas aí. Por elas no lugar que é pra elas ficarem. Já vou aproveitar também que nós já estamos com a mãe... Na mão na massa, já lidando aqui. E... Vou mudar essa florzinha aqui. Essa aqui é a lágrima de Cristo. Ela é muito bonita. Ela cai igual a uma trepadeira. Olha, deixa eu ver que linda que é. A flor dela. Ela é branca em volta com um pinguinho vermelho. O nome dela é a lágrima de Cristo. Então... Agora eu vou... Mudar ela aqui pra esse outro vazinho. Pra ela poder se fazer e ficar bonita. Ó, pessoal. Ela já arrumou aqui, ó. A... A bordagem ali, ó. Durante toda a vazinha. Ela plantou as mudinhas ali. Ó. Deixei o canteirinho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá ruim de ver por causa do sol, né? Mas, ó. Vai ficar assim, ó. Daqui uns dias ele empareia tudo. Cresce, vai empareiando tudo. Que coisa maravilhosa. Muito lindo, ó. Daqui uns dias nós mostramos mais pra vocês, tá bom? Tá, pessoal? Deixa eu mostrar desse jeito. Esse ângulo aqui, ó. As florzinhas dentro do vaso ali. Só que esse vaso aqui, pessoal, é pequeno. Eu vou ter que comprar outro maior. Mas, por enquanto, vai ficar ele aqui até eu comprar outro. Que daí fica mais largo o vaso. Ó, tem dentro da... Onde vai... Dá impressão que vai... Quando ele emparelhar tudo que tá derramando a flor pra fora. Tá? Ficou bonito, né, pessoal? Então, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe lá. É... Deixa o like. Nos comentários lá. E... Até o próximo vídeo. Ó, aqui quem que fez, ó. Se inscrevam, pessoal. Fiquem aí, né? Fiquem ligados no nosso canal. Tá escuro, mas tá pra... E... Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.